E aí, Equipe Rocket, tem um novo Pokémon? Sim, é um Chimeco! Chimeco? Chimeco, o Pokémon cima dos ventos. A voz do Chimeco tem uma reverberação muito forte. Quando bravo, suas ondas sonoras podem ser poderosas o bastante para derrubar os adversários. É lindo, mas parece bem forte também. Equipe Rocket, devolvam os Pokémons que vocês pegaram! Vai sonhando, birralho! Se você quer tanto assim, venha buscá-los!